Eu sou o Luka Tuquete Eu te esticarei, eu te atacarei Só não adianta se esconder, porque eu te acharei Eu sou um gato, eu sei, mas deles eu sorrei Mas eu não quero leite, dessa vez sua alma eu terei Se eu sou um gato imortal, ninguém vai me vencer Iê, 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 iê Você pode até tentar, mas não vai conseguir E agora chora, esse é o fim para você E agora o que eu faço aqui? Eu já me mexei o que fazer Chegou a hora de correr Eu me esticarei E me transformarei E eu vou me vingar, chegou sua vez Agora te matarei Venete ao bravo, eu sei Mas medo eu terei Vou juntar meu esquadrão e dessa vez De ti eu fugirei E agora o que eu faço aqui?